Atenção, acabou de ser revelado pelo governo norte-americano e por empresas de análise voltadas ao nicho de criptomoedas que a pressão vendedora das criptomoedas está sofrendo um duro aumento por conta de uma empresa falida e a situação tende a piorar, tá? Claro que essa queda é um conjunto de fatores, mas esse fator aqui está pesando muito então para os próximos dias você vai precisar ficar muito atento com o mercado vamos conversar a respeito disso, meu nome é Marco, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto se inscreve aí, ativa o sino das notificações e deixa um like nesse vídeo assim você me ajuda bastante tá? Tenho dito isso, então vamos conversar aqui a respeito do que aconteceu, tá? Então a gente estava no mercado das criptomoedas já em um ombro cabeça a ombro ou topo duplo também tinha os dois sinais ali funcionando em conjunto que indicam a chamada queda então quando existe um determinado movimento do preço do ativo isso mostra a queda ao mesmo tempo a gente tinha muita gente aí investindo na ideia do Terra Luna que desenvolveu uma stablecoin, ou seja, uma moeda que era para ser estável e eles lastrearam essa moeda estável em criptoativos só que gente, o preço do Bitcoin vai lá em cima, vai lá embaixo, vai lá em cima como que você vai manter um ativo estável com base em grandes oscilações? é a mesma coisa que o pessoal fala você que já perdeu dinheiro em pirâmide financeira já ouviu essa frase não tem como você ter renda, garantia, não tem como você ter renda fixa em mercado variável tá? Não tem como não pode garantir, tanto é que é contra a lei aí de vários países você garantia esse tipo de coisa e o pessoal da Terra Luna, né, e da stablecoin UST estavam querendo garantir uma rentabilidade inclusive alta, né, quase 20% aí ao ano com uma representação de dólar baseado em criptomoeda, a coisa mais louca do mundo e o que aconteceu? começou a oscilar demais eles começaram a vender Bitcoin e eles venderam tanto Bitcoin e tanto Avalanche Avax que eles derrubaram o mercado todo claro, outros fatores também mas eles conseguiram ser o estopim que fez o mercado todo derrubar a fagulha que fez pegar fogo naquele palheiro, ou no celeiro, enfim com isso, o governo norte-americano também começou uma caça às bruxas meteu aí uma caçada a Ripple a Coinbase também sofreu, embora a Coinbase seja... você tem que tomar cuidado com a Coinbase, por quê? se você for dar um chute nas bolas do Tio Sun, nas bolas do governo norte-americano você corre o risco de acertar a boca da Coinbase porque assim, né, a gente sabe o que a Coinbase faz, né ela, o governo falou assim, pula, ela falou a que altura, a que altura eu devo pular? come cocô, você quer que eu coma 100 gramas, 200 gramas? o que você quer que eu faça? é assim que a Coinbase não vem falar que é diferente disso, porque não sei já pagar pau, não sei já pagar pau bom, daí a Coinbase, inclusive, sofreu o processo do governo norte-americano a Binance sofreu o stop order da sua stablecoin e com isso o mercado todo está muito balançado, cara muito balançado o Silvergate Bank ele também, ele é custodiante de várias empresas, também está super mal das pernas teve que vender prejuízo, foi fechado, enfim e agora agora a Binance teve a oportunidade de comprar a Voyager que é uma corretora falida essa corretora, ela estava ela entrou nessa onda aí ela entrou aí nessa onda de fazer de investir na Terra Luna acabou investindo muitas coisas ruins também acabou falindo, acabou quebrando com isso a gente tem um monte de gente que ficou a ver navios não conseguiu pegar o seu dinheiro por consequência os poucos tokens que foram recuperados e que sobraram nessa história toda que na verdade é muita coisa começaram a ser vendidos e isso daí está metendo uma pressão vendedora no mercado das criptomoedas dia a dia muito forte eles estão realizando vendas desde fevereiro e essa semana mesmo quando o Bitcoin começou a cair rolou venda dos caras que a gente viu dados públicos que foi possível rastrear e tudo mais eu não sei se teve venda além disso mas já foi aí só em um dia essa semana 56 milhões de dólares em Ethereum o VGT que é o Voyager Token Shiba Inu e Shilink e ainda em fevereiro teve quase 400 milhões de dólares de vendas então eles estão botando uma pressão vendedora muito forte realmente muito forte no mercado como um todo pelo que eu entendi tem bem mais moedas ainda para eles se desfazerem e a coisa tende a piorar então é pressão regulatória no mundo todo encabeçada pelo governo norte-americano empresas com problemas e ainda pressão vendedora estou citando aqui a Voyager mas a gente tem outras coisas também tá tem muitas outras coisas que estão influenciando o preço do Bitcoin mas tudo influenciando para baixo eu sei que tem muita gente que vai comentar ah eu quero que caia mais caia mais para eu poder comprar caia mais para eu poder comprar mas assim eu entendo que quando a gente observa os fundamentos do Bitcoin realmente a ideia é comprar mesmo porque realmente o negócio funciona faz sentido e tudo mais só que o momento depois que tudo isso passar beleza a gente vai ficar felizão mas o momento é tenso realmente o momento é tenso é uma situação preocupante que está rolando nesse exato instante tá bom então é isso pessoal muito obrigado por ter assistido espero que o conteúdo já tenha sido útil e até mais